está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa terça-feira, dia oito de dezembro de dois mil e quinze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, toda a nossa equipe já está aqui, apostos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM. Site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com o noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor José Maria da primeira igreja batista na Barra da Tijuca, ao reverendo Lael de Alcântara da igreja presbiteriana de Bangu, o apóstolo Marcos Bezerra da igreja batista Nova Esperança em Nilópolis. Muito bom ter todos os nossos companheiros aqui no debate noventa e três de hoje. Um dos nossos ouvintes, ele ouviu um pastor, é uma história impressionante, ele ouviu um pastor repreendendo as suas ovelhas e dizendo mais ou menos assim, cuidado, hein? Lembre que posso abençoar ou amaldiçoar a sua vida. Eu fiquei paralisado, diz aqui o nosso ouvinte, eu ouvinte, eu fiquei, foi assustado. O pastor pergunta que o ouvinte tem o direito e o poder de amaldiçoar uma de suas ovelhas? Como encarar uma ameaça pastoral quando o que esperamos é? Cuidado, até que ponto vai a autoridade de um pastor sobre as suas ovelhas? É possível o exercício da disciplina com amor? Esse é um ponto muito importante porque a pessoas que entendem que elas não podem ser disciplinadas, se houver disciplina, é porque não me ama, só me ama se não estiver sendo exercida a disciplina, mas a Bíblia nos ensina que a disciplina feita com amor, ela é uma benção e a ausência da da disciplina é terrível, então, vamos discutir esse assunto aqui, até que ponto vai a autoridade de um pastor sobre suas ovelhas, hein? É possível o exercício da disciplina com amor? Aí no final, ouvinte diz o seguinte, verdade que existem muitos pastores autoritários, mas outros tantos são cuidadosos, gentis e amorosos, depende do temperamento, depende da maturidade ou trata-se de algum tipo de unção, por exemplo, unção de amor, unção de doçura, unção do cajado, tem pastor que tem um são do cajado, minha gente, hein? Pelo amor de Deus, eu quero ouvir a sua opinião agora, agora, agora a questão toda é que a gente precisa também se colocar, tem gente que age assim com o outro, tem gente que roga praga sobre o outro, cê conhece alguém, já viu alguém jogando praga sobre o outro, trazendo uma palavra pesada sobre a vida do outro, cê vai ser amaldiçoado, vizinho, aquela, aquela, aquele vizinho barulhento, sabe que é, sabe que é vizinho? Quantas vezes a pessoa já, já desejou mal pra aquele vizinho, pelo menos pra caixa de som, pros instrumentos aí na casa dele, hein? Aquele churrascão de fim de semana, quero saber a sua opinião e a sua história aqui no nosso debate noventa e três, sempre muito bom ter você com a gente aqui, o assunto é quente, minha gente. Este é o debate noventa e três, com J.R. Varga, na noventa e três FN. Reverendo Lael, o pastor tem o direito e o poder de amaldiçoar uma de suas ovelhas? É a pergunta inicial que faz o ouvinte e foi o seu destaque, pastor. Bom dia, J.R., bom dia, amados ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência, é sempre um prazer tê-los eh conosco nesse momento de edificação, nesse momento aonde nós procuramos ouvir a palavra de Deus, e hoje nós queremos ser voz de Deus para o teu coração. Eh J.R., eu eu tô aqui impressionado como pode se dar uma uma situação dessa aonde a a Bíblia diz não vou não amaldiçoar, mas abençoar e ter isso numa atitude de um pastor, pra mim isso isso é ultrajante, isso isso é estranho demais, pastor não é dono de ovelha, o pastor cuida de ovelhas, mas as ovelhas elas não são nossas, as ovelhas não são gados para ser, para ser feridas, para serem machucadas, mas para serem tratadas e cumpre a nós pastores, cuidar de ovelhas e eu entendo J.R. aqui com uma indignação muito grande no meu coração, quando na vida ministerial o pastor ultrapassa esses limites para ser dono das suas próprias ovelhas, você eu tô aqui com o coração eh eh apertado J.R. Toma água. Porque eh tomei a água aqui, já tava querendo tomar um café. Porque porque o J.R. eh eh como é que nós podemos eh querer que as ovelhas que são do senhor, que foram confiadas pelo senhor, para que nós cuidássemos das suas feridas, para que nós cuidássemos da da sua dor, do seu sofrimento, pudesse se aberrogar como o dono da ovelha a ponto de que eu possa amaldiçoar ou abençoar a ovelha, biblicamente, pastor não amaldiçoa, pastor pode corrigir, pastor eh tem essa autoridade, mas lembrar-se que as ovelhas pertencem ao senhor, foi o senhor que morreu por elas. Apóstolo Marcos Bezerra, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao nosso debate noventa e três, eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto, a pergunta é, o pastor tem o direito e o poder de amaldiçoar uma de suas ovelhas? Bom dia J.R. Bom dia. E a todos os nossos ouvintes dessa amada rádio e os nossos debatedores aqui nessa manhã gloriosa por estar aqui com vocês, eu já tomei meu café, viu reverendo? Amém, glória a Deus. O negócio é sério. Isso machucou aqui o meu coração. Tem que tomar café. Se fosse um calmante, eu tenho a pedir pra colocar um calmante. Realmente. Amém, glória a Deus. É, causa indignação, causa temor, né? Hoje eh nós ouvirmos uma coisa dessa natureza, principalmente nos dias de hoje. Não podemos eh desconhecer J.R. que a palavra de maldição, ela pode sim estar na boca de qualquer pessoa. Em Tiago, capítulo três, fala muito claramente sobre isso, né? que o homem, ele pode eh da mesma língua, ele abençoar, ele engrandecer o nome de Deus, como também pode emitir palavras de maldição. Isso eh a Bíblia mostra isso, né? Aí ele fala assim, não convém você fazer isso, né? Não tá aí pra maldiçoar ninguém. Nós não fomos chamados pra isso, principalmente quando alguém exerce uma autoridade sobre outra pessoa. Então, eh eh descabível um pastor a usar esse essa prerrogativa, olha, eu vou te amaldiçoar, até porque eu gostaria ser breve de fazer uma 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 observação aqui, né? Esse pastor que tem essa prerrogativa de amaldiçoar ele se acha no direito de amaldiçoar uma ovelha que sai do do rebanho dele? Eu gostaria de saber se ele tem na igreja dele um lugar para purificar as ovelhas que vêm amaldiçoadas, porque se isso é uma prática, né? Todas as ovelhas que saem de uma igreja são amaldiçoadas, podem ser amaldiçoadas pelo seu pastor. Então, quando ela chega nessa igreja, será que tem um lugar para ser desamaldiçoada, se é que pode falar assim, né? Então, eh eh era era bom que não tem. Entendi. Então, só em chegar na igreja já está abençoado na igreja dele? Uhum. Foi amaldiçoada. Só na igreja dele? Só na igreja dele? Então, não, ah, mas aqui nós temos um lugar, temos um ritual, temos alguma coisa que. Entendi. Tira a maldição da pessoa que chega de uma igreja que foi amaldiçoada pelo seu pastor. Tipo um tanque da purificação. Se for cansar em termo de Israel, é basicamente o ritual da purificação. Entendi. Porque a igreja, eh seria, se ele não tem, é sinal que ele não reconhece, ele não, não leva a sério se algum outro pastor lançou uma palavra de maldição sobre uma ovelha que saiu para vir para a igreja dele. Entendi, entendi. Ok? Não, seria simples assim. E também seria interessante, ó, o membro da igreja, a ovelha, ao chegar nessa igreja, teria que saber se tem alguma cláusula, algum, algum, algum contrato, dizer o seguinte, eu chego, sou abençoado, se eu sair, sou amaldiçoado, deveria perguntar isso, né? Será que ele receberia também a pessoa amaldiçoada? Ou ele vai entrar num rito de purificação para tirar a maldição? Não, a pergunta seria essa, ok? Se eu sair, eu vou ser amaldiçoado, salvo, salvo, se o pastor estiver enviando aquele membro para ser obreiro do do de alguma igreja que ele vai abrir, aí tudo bem, ele vai sobre sobre a bênção daquele, mas se ele sair, né? A pergunta é, se eu sair por conveniência própria, por conveniência minha ou circunstancial, eu posso ser, eh, eu vou sair de baixo de bênção ou maldição? Deve nem ser essa pergunta. Pastor José Maria, muito bom dia, seja bem-vindo, sua opinião sobre esse assunto, querido. JR, meus queridos, um bom dia, conseguimos chegar, graças a Deus, no nosso Rio de Janeiro, eh, realmente é um tema que, infelizmente, a gente, vez por outra, precisa retomar e agora com uma experiência extremamente desagradável de alguém que ouviu esta frase, a gente pressupõe conceitos errados sobre o que é ser pastor. Eu creio que nós precisamos restaurar o conceito bíblico do pastorado e eu acabei de abrir aqui em primeira Pedro e Paulo diz, eu também sou presbítero, dou conselho aos presbíteros e dentro dos conselhos que ele diz assim, aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer e não de má vontade. Olham bem, não façam o seu trabalho pra ganhar dinheiro e aqui é outra questão, mas com o verdadeiro espírito de servir. Agora vejam bem, não procure dominar, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas seja exemplo. Então é um conceito errado de que pastor é dominador, é proprietário, ovelha não é de pastor, ovelha é do pastor supremo, nós somos também prestadores de contas do mesmo pastor. Eu gostaria de até pontuar, porque eu vejo que algumas vezes esse debate, ele pende assim, ou o pastor não tem nenhuma autoridade, ou o pastor tem toda autoridade? O pastor tem autoridade espiritual, sim, eu vejo isso, reconheço. Reconheço. Agora, ele não deve ser um dominador do rebanho, ele não tem essa autoridade para impor maldição. Claro que há poder nas palavras, a gente sabe disso, é um conceito bíblico, está muito claro na Bíblia em vários lugares, as minhas palavras abençoam ou amaldiçoam, tanto é que Paulo disse que a gente deva pronunciar somente palavras que conferem graça aos que a ouvem. Infelizmente, algumas vezes pronunciam palavras que conferem desgraça aos que ouvem. E não é o nosso papel, né? Nosso papel é abençoar. Nós já vivemos num mundo tão desgraçado, nós já vivemos debaixo de tantas maldições, de escolhas erradas, do nosso próprio pecado, de tantas mazelas. Olha, eu quero chegar no tempo de chegar diante do meu justo juiz, do meu pastor e dizer assim, eu abençoei vidas. Eu tenho até uma frase que eu uso sempre, se eu não puder te abençoar, eu não quero ser uma pedra de tropeço. Amém. Agora, cada um escolhe o seu caminho, né, Jota? É verdade, é verdade. E esse assunto, ele vai sendo desenvolvido e à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprofundando, à medida que vai aprofundando, vai tentando de alguma forma, ah, entender um pouco esse aspecto, né? Por que que isso acontece? Por que que alguém diz isso? Então, por exemplo, alguns ouvintes aqui estão dizendo que a a fundamentação que alguns tem é o exemplo bíblico quando Paulo diz que entregou alguns, quer dizer, entregou alguns, quer dizer, essa essa expressão talvez seja a base pra alguns, eu quero ouvir os companheiros aqui se a base para isso, o outro ouvinte dizendo, olha, vivemos isso há um tempo aqui em nossa família, um casal de primos, eles eram obreiros de uma determinada denominação e decidiram mudar de denominação e foram ao pastor pedir uma carta de apresentação pra outra igreja. Sabe o que que o pastor disse a eles? Prefiro vocês no mundo do que em outra denominação. Foi essa a palavra. Pergunta do ouvinte foi, sabe o que que aconteceu? Eles estão no mundo até hoje. Vamos voltar a esse assunto já já no nosso debate noventa e três de hoje. Estamos juntos no debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia JR, ouvintes e debatedores, a pesquisa é a seguinte, não é um pastor, mas você, você já declarou uma audição sobre a vida de alguém? Setenta e cinco por telefone disseram que não, mas o contrário, setenta e cinco por cento deles no nosso site disseram que já sim declararam uma audição sobre a vida de alguém. Quero agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes, muitos deles contando as suas histórias aqui, tá certo? Que não tem a ver exatamente com a questão pastoral, porque ampliar é fundamental pra gente entender, ah, eu discordo que o o o pastor faça, mas a pessoa faz, faz do jeito dela, faz o que tá acostumada e aí nós vamos entender um pouco sobre esse assunto já já quando a gente virar aqui pra poder ampliar esse aspecto pra nós entendermos, mas antes disso, vamos compreender a fundamentação bíblica, há ou não há? Neste caso do apóstolo Paulo, vamos explicar pro nosso ouvinte o que que aconteceu pra que o ouvinte esteja absolutamente informado sobre esse tema. Nós estamos aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Na noventa e três FM. J. R. Vaz e o debate noventa e três. Sim, queridos. O J. R. José Maria. Essa passagem de eu 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 já tava esperando que ela fosse mencionada porque é uma passagem eh eu diria quase que única com esse aspecto de expor um membro de uma igreja a uma situação tão trágica como essa. Agora é impressionante eh esse caso era um caso de pecado eh Paulo ele usa uma autoridade, mas ele se une a um aspecto congregacional pra fazer, ele diz ainda que eu esteja ausente, mas eu me uno em espírito com a igreja e nesse processo que eu diria disciplinar congregacional, essa pessoa é excluída, é desligada do convívio da comunhão da igreja e ele é colocado pra fora da da desse relacionamento pra que a igreja percebesse que estava havendo uma eh uma uma possibilidade de permitir certas práticas na igreja que iam matar a a dois a igreja. Bom, a partir daí você vê que esse indivíduo, segundo Paulo, ele não prega a perda da salvação em nenhum momento, ele diz depois em seguida ele fala de obras, ele fala de obras que são eh eh prejudicadas, que são queimadas, mas aquele que mesmo eh sendo salvo pela graça vai ser salvo pelo fogo, ele menciona isso e depois ele escreve dizendo vamos restaurar aquele que que caiu. Agora não é esse o contexto, nós não estamos falando aqui de pecado na igreja e nem é é uma forma congregacional disciplina. Agora o que está sendo dito é que hoje quando um membro de uma igreja ou uma ovelha de algum pastor dependendo do do da área em que ele esteja da igreja ou do rebanho que ele pertença, ele simplesmente entendeu que deva ir pra uma outra igreja. Há equívocos, primeiro da autoridade pastoral, depois da visão de reino, é só a sua igreja que é a igreja certa? Eh você só só você tem o evangelho, quer dizer, se você saiu fora daquela visão, não é? Essa expressão é interessante, saiu fora daquela visão, saiu da unção, vai pra outra, quer dizer, não é, esse é um contexto completamente diferente, então nós temos que tomar um caso dentro de um contexto e o outro caso dentro do outro contexto. Aham. JR. Por não, eu posso. Veja bem, eh essa palavra amaldiçoar é tão temerosa e tão terrível no sentido prático dela que no livro de Judas, né? O eh quando Satanás disputava eh verso nove com o arcanjo Miguel, né? 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 Com relação ao corpo de Moisés, eh o arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar palavras informatórias contra Satanás, apenas disse o senhor te repreenda, olha isso, considerando quem é o arcanjo Miguel, né? E considerando a minha ínfima posição como um simples pastor de ovelha que sou como os nossos colegas aqui, tá certo? Deus não me deu um pó mágico que eu jogo pro alto assim e amaldiçoa uma pessoa que tá saindo, sei lá, ou que foi o meu meu oponente, tá certo? E ele me deu apenas um cajado que tem vara e na curva o cajado, só isso, eu entendo que a ponta é a vara que disciplina a ovelha e o cajado chama a ovelha pra perto de si, um único instrumento, é o único instrumento que eu tenho de trazer a ovelha pra perto de mim e em alguns momentos eh ela ser disciplinada. Um de nossos ouvintes conta aqui uma história que diz que o pastor da igreja conta uma história que que conta uma história que aconteceu com o pai dele que também era pastor e tal de umas pessoas que saíram da igreja e que foram rebeldes, aí com um aconteceu isso, eu não vou dizer o que pra não dar ideia, né? Com um aconteceu isso, com outro aconteceu aquilo, com outro aconteceu aquilo, então ele ao invés de dizer cê vai tô te amaldiçoando, ele conta a historinha pra mostrar que pessoas foram amaldiçoadas, então a gente tem que ter aqui também uma distinção que é muito importante quando a gente fala sobre rebelião. Rebelião é um aspecto, o que nós estamos discutindo aqui é é a palavra pronunciada, é o desejo que o outro tenha, é aquela palavra que como foi dito aqui de maneira muito enfática, ao invés de ser uma palavra para abençoar, é uma palavra de maldição, quer dizer, quando é que isso pode acontecer, né? Então dá uma diferença grande. E outra coisa, a questão da rebelião, a pessoa colhe os seus próprios frutos. Ah. Não é alguém que joga esse fruto pra minha árvore, minha árvore não pega fruto. É existe. Já viu árvore? Por isso que eu coloquei aqui, existe, desculpa aqui pastor, existe uma distinção clara, existe autoridade pastoral sim, eu creio nela. Agora essa autoridade não é pra usar pra você trazer maldição sobre alguém. Deus não deu esse esse direito a nós de usar esse esse essa responsabilidade porque nós somos vocacionados, não temos uma profissão, temos uma vocação. Uhum. E existe, claro, gente que diz respeito, gente que semeia, gente que age de maneira rebelde. A Bíblia diz que pecado e rebelião é feitiçaria. Feitiçaria. Ouvinte dizendo, eu só acho que cada um dá aquilo que o coração está cheio. Então, é, o ouvinte já deu a resposta aqui também. Fala, reverião Lael. Eu fico a imaginar, J.R., como que um pastor que foi chamado por Deus para cuidar do rebanho do Senhor, tem essa ousadia ou falta de temor para amaldiçoar alguém que o Senhor Jesus Cristo libertou. Se o Senhor Jesus Cristo nos libertou de toda a maldição do pecado, como é que eu posso levantar palavras, como foi dito aqui, quando Judas relata esse caso de Moisés, que foi falado aqui pelo apóstolo, de maneira assim tão apropriada, de que ele não ousou lançar palavras de maldição, palavras inflamatórias. Ele tinha esse poder, essa autoridade, mas ele não faz. Então, quem é esse homem que tem essa ousadia de dizer isto para uma ovelha, que é rebanho do Senhor, que é santa, que é lavada? Eu creio também na autoridade do pastor. Eu creio que todos os pastores precisam usar da autoridade, mas essa autoridade tem que ser com equilíbrio, com coerência e segundo aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, porque a disciplina é para o bem, não amaldiçoa as pessoas. Ela tenta corrigir. Eu creio também que quando uma pessoa está na disciplina, ela está na bênção do Senhor, porque ela aceitou a disciplina, porque só o rebelde é que recusa a disciplina. E aqueles que estão em rebelião, estão em rebelião contra Deus. Não é contra o pastor, não é contra a igreja, mas é contra o Senhor. Apóstolo, o seu destaque, até que ponto, né, dentro dessa linha de raciocínio que aqui está estabelecido, até que ponto vai a autoridade de um pastor sobre as suas ovelhas? Desde que eu permita ser pastoreado. Porque no momento em que eu declaro que você não é mais o meu pastor, ok? Isso é como falar aqui, né? Eu não sou o proprietário dela. Eu não ganho uma escritura quando ela vem para a minha igreja. Ela está ali. Aliás, eu agradeço a Deus o tempo que ela passou ali me ajudando, colaborando, né? Contribuindo com a obra ali naquele local. Então, até que ponto você me pergunta? Não tem ponto. Eu não tenho. Eu não vejo o JR. No sentido que eu fui ensinado, como todos os pastores aqui que estão nos ouvindo e estão aqui na mesa, a abençoarmos, tá certo? Em Números, capítulo 6, né, versículo 26, 27, se eu não me engano, é Deus ensinando ao pastor, ao sacerdote, abençoar os seus filhos, para que uma vez nós colocando o nome do Senhor sobre eles, Deus os abençoaria. Então, eu só sou ensinado, eu sou treinado para abençoar. Eu não sei amaldiçoar. Eu não consigo amaldiçoar. Então, até que ponto? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho ponto de maldição. Pouca maldição? Muita maldição? Estravagantemente, muita maldição? Não, não tem ponto. Eu não posso emitir maldição? Não posso. Se eu não posso, não posso. Então, a partir daí, eu só queria fazer um fundamento bíblico que eu anotei aqui, que está, por exemplo, A maldição é a denúncia contra o pecado. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15 A maldição é um julgamento de Deus contra o pecado. Isaías 24, versículos 5 e 6 E a maldição em si própria é a condenação do nosso pecado por conta da quebra da nossa aliança com Deus Não é com o ministério. Não é com a denominação. Não é com um certo indivíduo. Não. Aqui, a relação de maldição que vem sobre um povo, sobre uma nação, ou até mesmo sobre um indivíduo, é uma questão dele com Deus na quebra da aliança e transgredindo os seus pactos e as suas alianças. É, um ouvinte nosso aqui conta que ela, pelo que eu entendi, ela teria sido tipo amaldiçoada, amaldiçoada, como nós estamos exemplificando aqui, e ela orou a Deus e três dias depois o pastor foi transferido. Ô, ouvinte, hein? Eu não sei se eu peço que o senhor ore por nós, hein, ouvinte? Ei. Ouvinte, ouvinte, pastor Zé Maria. Essa questão da autoridade foi muito bem colocada, porque existe autoridade formal e autoridade informal, e nós temos aprendido que a maior autoridade é aquela que necessariamente não tem, assim, um contorno, que eu diria, de legalidade, de formalidade. Você foi empossado numa função. Nós somos pastores daqueles que nos permitem ser pastores. Algumas vezes você tem um membro numa igreja que você não percebe que ele te vê ou te trata como um pastor. Simplesmente ele é membro de uma instituição e você é o presidente. Algumas vezes a pessoa não é membro da igreja e você é um pastor daquela pessoa. Você exerce uma autoridade, uma influência. Por quê? Agora, o Pedro disse, seja exemplo. E a gente vai mostrar claramente isso. Submetam os pastores que fazem bem o seu trabalho, tem um exemplo. A maior autoridade do pastor está na sua vida. e ele tem a proteção de Deus, sim, ele tem a bênção de Deus, sim. Agora, exorbitar no exercício dessa autoridade, muitas vezes formal e não espiritual, é um excesso, é brincar com o ministério, é fazer do ministério uma coisa que ele não foi criado para ser. Ouvinte dizendo, um jovem na minha igreja pegou o microfone, entrou no mistério e disse na frente de todos que Deus mandava dizer que se eu, ouvinte, se eu não parasse de falar mal do pastor, eu iria morrer em setenta e duas horas. Ó bem, eu fiquei magoada, né? Porque aquilo era uma mentira, eu nunca falei mal do pastor. Eu fui até o pastor e disse, olha, eu não falei nada disso, hein? Mesmo assim, todos passaram a me olhar estranho na igreja. É natural, né, ouvinte? A galera vai no embalo ali, né? A gente tá falando e tal. Meu Deus, hoje, infelizmente, esse jovem não está mais entre nós, pois se desviou e se envolveu com coisa errada. Graças a Deus, eu continuo firme na presença do senhor e não deixei que uma falsa profecia que parecia mais uma maldição me abalasse. Infelizmente, muitos dão lugar a essas coisas ruins, tanto que quem fala quanto quem recebe. E é mais um cuidado que nós precisamos ter em relação a esse assunto. Nós vamos continuar discutindo esse tema aqui no nosso debate noventa e três. E você, já falou alguma vez alguma coisa? Fala sério, hein? Ouvinte dizendo aqui, já falei, tava no momento de ira, mas eu me arrempedi e pedi perdão. O que tem de gente que tá amaldiçoando uma certa parente que dizem que não é, é impressionante. E o negócio de vizinho também é pior do que eu imaginei, hein? Eu achei que o negócio fosse quente, mas é pior do que isso aí. Quero continuar ouvindo a sua opinião aqui no nosso debate noventa e três. Temos apresentado aqui partes de uma entrevista que nós realizamos com o doutor Deltan Dallagnol, que é o coordenador da campanha das dez medidas contra a corrupção. Ele também é procurador da República e é um dos cabeças aí da questão do Lava Jato, fazendo uma investigação extremamente profunda e tem dado muitos frutos. E nessa entrevista ele traz mais alguns pontos, mais algumas informações importantes que com certeza tem abençoado a vida dos nossos queridos e amados ouvintes. noventa e três FM. Campanha contra a corrupção. Vocês têm trabalhado muito a ideia de transparência. Tanto das ações do Ministério Público, que elas são acessíveis, estão disponíveis pra quem quiser, assim como tornar a vida pública mais transparente possível por causa da ideia de que se assim for, a corrupção ela será menos vivenciada porque as pessoas vão observar mais. A ideia é de que você tenha uma vitrine de uma loja, essa vitrine é de vidro, e tá todo mundo vendo o que tá acontecendo dentro, ou que tenham câmeras espalhadas por todos os lados, ou microfones espalhados por todos os cantos. transparência, fundamental pra mudança deste cenário, e é uma palavra que, é uma palavra de garra de vocês numa hora como essa? Transparência é fundamental. Mas nós já evoluímos bastante em termos de transparência. Nós não só temos leis que determinam transparência, mas nós temos uma lei de acesso à informação que nos permite buscar informações públicas. Quando nós olhamos, o próprio Ministério Público hoje está fazendo uma avaliação dos diversos sites e todos os municípios do Brasil no quesito transparência. O resultado dessa análise vai ser divulgado no Dia Mundial de Combate à Corrupção, dia 9. Já existem ações consistentes, leis boas em relação à transparência. O que nós vemos é que, embora nós temos evoluído muito em alguns pontos, como transparência, nós estamos muito pra trás em outros pontos, como a existência de um sistema de justiça penal que funciona. Por isso que essas medidas focam bem mais nesse sistema do que em questão de transparência. De todo modo, transparência é um ponto tão importante que no próprio caso Lava Jato, por fazer questão de transparência e por termos um compromisso com transparência, nós criamos o primeiro site de um caso criminal da história do país. Para que a sociedade não se alimente com base em boatos, lá nesse site a sociedade pode encontrar todas as informações sobre todas as nossas acusações criminais. Pode, inclusive, encontrar os códigos de acesso que são usados no site da justiça para acessar o próprio processo eletrônico, onde encontrarão não só as acusações, como todas as provas que embasam as acusações. A questão, quando a gente fala de dar publicidade a isso, que se torna também uma notícia que todo mundo vai acompanhando, ao mesmo tempo que informa, ela desafia, ela mexe com as nossas emoções. E eu quero te dizer que há, assim, um clamor por mudança, né? Nós somos um povo apaixonado. Nós nos apaixonamos fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, se você se apaixonar várias vezes, você acaba ficando enrijecido, você acaba ficando frio e distante e desacreditando. Porém, me parece, a leitura que eu faço, é que todo o trabalho do Ministério Público, hoje, ele tem ganhado uma credibilidade, que tem crescido, que tem trazido muitos benefícios para todo esse processo que aí está. E nós temos visto, desde adolescentes, jovens, adultos e aí idosos, que já viram muita coisa, né? Já passaram por muitas etapas num país extraordinário como o nosso, mas marcado por exemplos ruins. Então, existe um clamor, ao mesmo tempo que uma paixão, e ao mesmo tempo que uma expectativa grande de que isso aconteça. No começo da nossa entrevista, você pontuou claramente, olha, o Lava Jato não é esse marco da mudança, mas ele, de alguma forma, ele brota como um divisor de águas. Nós tivemos outros casos importantes antes. Mas agora, parece que as coisas estão acontecendo. E existe um olhar e diz, a senhora, agora vai? Pergunta ao senhor, agora vai? Essa é uma ótima impressão. A Lava Jato, ela traz a todos nós uma esperança, uma sensação de empoderamento da sociedade. Existiu um certo momento, eu estava andando na rua, uma pessoa me parou e falou que chorou. Quando viu um príncipe dos empreiteiros ser preso, porque viu que a justiça estava se aplicando a todos. Isso é positivo, porque isso quebra um dos efeitos danosos da corrupção, que é chamado, tecnicamente, de cinismo. Cinismo é você duvidar que o Brasil vai dar certo. É você dizer, nada funciona, nada nunca funcionou, tudo sempre acaba em pizza, não adianta nós investirmos tempo nisso. A Lava Jato, ela vem e quebra um pouco desse cinismo, dessa desesperança causada por corações quebrados no passado, que você mencionou, e ela nos traz para um momento de empoderamento, de acreditar que agora vai, que nós podemos transformar. Agora, nós vimos, em 2013, uma série de indignação da sociedade, a sociedade clamando por mudança, só que faltou algo que pudesse canalizar esse nosso banhado de indignação num rio que nos conduzisse a algum lugar, que fluísse a algum lugar construtivo. O que essas medidas contra a corrupção fazem é nos fornecer um caminho, uma canalização dessa energia toda que é gerada por um caso criminal, para que nós possamos usar toda essa indignação, toda essa esperança, de um modo construtivo, e sair da nossa zona de conforto, parar de reclamar e investir essa energia, e nos reclamando para algo positivo, transformando o nosso país. Noventa e Três FM Campanha contra a Corrupção Muito bem, muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui no debate noventa e três, acompanhou aqui mais uma, um pedacinho dessa entrevista, que você pode assistir da íntegra no canal do YouTube da noventa e três FM. Canal do YouTube da noventa e três FM, só clicar, procurar, pesquisar, você vai ter aquela entrevista inteira, e você vai acompanhar ali as imagens, e como é que foi isso, enfim, nós estamos ali com a entrevista em vídeo, para você acompanhar no canal do YouTube da noventa e três FM, Rádio noventa e três FM, canal do YouTube, a entrevista na íntegra. Este é o debate noventa e três, com J.R. Varga, na noventa e três FM. Meus queridos companheiros, passou José, Maria, Reverendo Lael de Alcântara, Apóstolo Marcos Bezerra, uma de nossas ouvintes diz o seguinte, J.R., eu acordo cedo todos os dias. Tadinha. No fim de semana eu quero descansar. Normal, né? Dormir até mais tarde, aí vem o atribulado do meu vizinho, e ligo o som no volume máximo, tocando funk proibidão. Eu já desejei que o som dele pegasse fogo, pois eu não aguento mais. Quando é a vez dele dormir, até tarde, aí é a minha vez de ligar o meu som bem alto, na noventa e três FM. Então, nós estamos no meio dessa briga aqui, diz aqui o nosso ouvinte. Aí o outro ouvinte, se J.R., eu tenho uma vizinha que tem um bar em frente da minha casa, e os clientes dela e ela, durante a tarde, quando tá com o sol, eles ficam na minha calçada, que o sol deve tá lá no bar, né? Então, eles vêm pro lado de cá, tô imaginando a cena. e vêm pra cá com barulho, palavrões, bebedeiras e tabagismo. Isso incomoda a minha família. Como eu moro em comunidade, aí eu não faço nada, né? No momento de ir, o meu desejo, como influência cultural, é jogar uma praga. Mas a palavra que está em mim, aí eu, eu respiro fundo, ao invés de fazer essa tal atitude, eu oro, pra que essa criatura venha se render ao Cristo que fez maravilhas em nossas vidas, e continua a fazer, compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Estamos nesse ponto onde um carro te ultrapassa e te dá uma, uma fechada e alguém diz parará, 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 né? Quando o vizinho liga o som alto, quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém fala mal de você, quando alguém fala mal dos seus filhos, e aí o sangue sobe, reverendo Lael. É verdade. O café veio, né? Veio. Então o senhor pode falar tranquilo. Veio o chá também. Estou mais calmo agora. Estou mais calmo agora o meu coração. Vai lá. Ouvir os colegas aqui, já ouviu também uma graça muito grande. Já até a Bíblia coloca, e ela coloca de maneira muito apropriada, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática para ser obedecida. Mas o que nós observamos é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Por quê? A autoridade do pastor, ela é uma autoridade bíblica. E por ela ser uma autoridade bíblica, ele não precisa impor essa autoridade, porque o próprio fato dele viver e ensinar, segundo as Escrituras Sagradas, já mostra a autoridade que ele possui em relação ao seu rebanho. Então ela não é uma autoridade imposta. Ela é uma autoridade que a própria igreja, que as próprias ovelhas dão para o seu pastor pelo fato dela viver de acordo com a palavra de Deus. Mas já está em real uma questão aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Assim como o pastor, que recebe uma autoridade que Deus deu a ele para o exercício ministerial, ele não pode amaldiçoar ninguém, a vizinha também não pode amaldiçoar o vizinho. É isso? Sim. Essa é a lógica? É, mas há uma outra questão bíblica, o mal não se paga com o mal, o mal se paga com o bem. Então se há falta de conhecimento bíblico, é falta. Jotar, nós tivemos o... O negócio é encrencado. O senhor imagina bem, todo sábado à tarde, o pessoal... Entendeu? Não é fácil. Mas deixa eu dar um exemplo prático. Nós estávamos fazendo um trabalho de evangelização numa praça, e do outro lado da praça tinha um som muito alto de uma comemoração lá de uma rapaziada, e quando eu cheguei, estavam todos incômodos. Eu estava incomodado, né? Porque, ah, pastor, não vai dar pra realizar aqui o culto de evangelização, porque tem aquela turma de lá, aquilo é isso, e falaram uma porção de canções. Aí eu fiz a seguinte pergunta, alguém foi lá pra falar com eles? Uhum. Não, 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 não. Eu disse assim, então eu vou lá falar com eles. Isso aí. E quando eu fui falar com aqueles moços, eles nos receberam tão bem. Eu disse pra eles, olha, nós vamos ter um momento de culto aqui. O nosso senhor tá ruimzinho. Me ofereceram até um chope. Pastor, o senhor quer tomar um chope aqui com a gente? É verdade. Eles ficaram assim, tão entusiasmados, a maneira como eles foram tratados, acolhidos. E eles estavam tratando ali, era de um amigo que havia passado pra marinha, e estaria viajando na segunda-feira, e eles estavam fazendo uma comemoração. Era justo que fizesse essa comemoração. Mas é um caso específico. Agora, e o vizinho lá, pastor? Vai conversar com ele. Tem igreja que tem... Conversa com ele. Conversa com o vizinho. Mas não tô querendo pegar igreja mais, não. É dia a dia, sabe? É que é um negócio complicado, não é, pastor? Mas tem minha vizinha. Perto da minha casa, abriu um bar. Olha só. É o cão mesmo atentando, né? Abriu um bar, aí botaram um karaokê. Meu Deus, o karaokê é pior ainda. O karaokê é uma bênção. Cada pessoa que canta bem, ainda vai. Agora, o karaokê é lugar pra quem não canta bem. Olha, eu quero... Confessar aqui o meu pecado, né? Olha aí, pastor. Eu desejei... Desejei que o karaokê pegasse fogo. Desejei mesmo. Deus, como seria bom que esse karaokê pegasse fogo? Tem que olhar em japonês, você sabe, né? Resultado. Pegou fogo. Tiraram o karaokê e agora é música ao vivo. Oh, meu Deus do céu. Vai até... É isso mesmo, meu servo? O que tu impede isso? O exercício... Eu já falei pra apóstola Márcia, Márcia, eu não mereço isso. Aí, e agora? Você é a mão de suor o karaokê. O que é que tu vai fazer agora? Eu falei, meu Deus. O exercício é o da paciência, que não é brincadeira. É bom. A gente vive num lugar onde, infelizmente, as regras... E ele viu até três horas da madrugada. Agora é música ao vivo na calçada. É isso aí que eu tô falando. Uma coisa, de vez em quando, é... Agora é um negócio constante. Se fica irado. Eu fico irado. Porque eu quero dormir. A menina acorda cedo todo dia. É isso aí, ué. As regras da boa convivência no Brasil... É complicado. Elas não são levadas a sério. Existem boas leis. Eu acho que algumas vezes até as próprias igrejas e evangelhas vão falar esse baixinho. Descumpre lei de silêncio. É verdade. Eu acho que... Tem que falar alto, pastor. Tem que falar alto, né? Porque descumprir lei é uma coisa complicada. Nós vivemos em sociedade. Nós temos que aprender a conviver. Claro que isso não dá direito a ninguém. Infelizmente, os nossos sentimentos nos traem e a gente acaba, muitas vezes, tendo sentimentos contraditórios. Mas a Bíblia diz o quê? A ninguém... Trocar o mal pelo mal ou usar o mal pelo mal. Mas a gente precisa entregar até as coisas ao Senhor. Como diz Romanos, entregue tudo ao Senhor, que Ele é o justo juiz, Ele faz a coisa certa e fazer a coisa boa. É um desafio pra nós todos os dias. É verdade e eu tenho que admitir que as palavras elas não têm esse poder que eu diria assim espiritual, mas afeta o emocional. Por incrível que pareça. A gente vê. Se todo mundo começar a falar porque tá tudo muito ruim, as coisas não vão bem, esse clima começa a viver o quê? Um clima de desesperança. E se a gente também no convívio, dentro de casa, na vida, as palavras da gente são muito fortes do ponto de vista de causar danos emocionais. O ouvinte nosso diz o seguinte, olha, minha vizinha que mora perto do bar encheu a calçada dela de plantas. Aí ela ora e põe água nas plantinhas. Nunca mais beberam perto do portão dela. Aconselho a irmã que mora perto do bar a colocar plantas e orar também, diz aqui o ouvinte. É uma alternativa, tá? É verdade. As caminhadas de oração são dessas. Vamos abençoar os nossos vizinhos e não maldiçoar. É verdade. Eu tô usando o tempo do som alto perto da minha casa pra orar, porque eu não consigo dormir. Então, vou orar. Ó, eu tenho uma vizinha crente. Eu adoro ouvir louvores, gente. Mas às seis da manhã Inconveniente. Ninguém merece, diz aqui o ouvinte, porque a pessoa não tá ouvindo num volume adequado pra ela, tá ouvindo no volume, ainda que seja cristão, ainda que seja noventa e três. Tem que ouvir baixo. A pessoa pensa que ele está pregando o evangelho porque ele acorda a pessoa, põe a música, eu tô falando de Jesus, não seria mais fácil chamar pra uma refeição em família, bater um papo em particular, falar de Jesus. A gente usa esses caminhos que eu diria que eles são bons desses caminhos, não que a música seja ruim e nem a rádio tenha boa proposta. Seguindo o conselho do apóstolo Tiago, o JR, ele diz que uma língua que ela profere bênçãos, tá certo? Não deveria, não convém proferir maldição, tá certo? Então, ele tá, de uma certa forma, lhe desencorajando a proferir algum tipo de maldição contra qualquer coisa. É verdade. Porque uma fonte de água doce pode sair água salgada, né? A questão também toda, o JR, é que também a Bíblia nos ensina, quando a paz depender de nós, vamos ter paz. Eu creio que é um exercício espiritual tremendo nesse momento aonde que nós somos desafiados a colocar em prática o que nós temos aprendido da palavra de Deus. Eu tenho procurado, JR, não somente orar, pedir a Deus, mas se eu estou incomodado, eu vou lá conversar com aquela pessoa. Eu sento pra conversar com ela. Eu tenho visto que os efeitos têm sido positivos. O meu chefe, eu trabalhei muitos anos na área de engenharia bancária e o meu chefe me perseguiu e eu dizia pra Deus, Deus, a minha vontade era amaldiçoar esse sujeito sim, mas Senhor, não deixa que isso suba o meu coração. E eu orava pra que Deus abençoasse aquela vida, abençoasse aquela vida, abençoasse aquela vida. Depois de dois anos de uma perseguição tremenda no trabalho, eu percebi Deus operando na vida daquele homem. Mas isso dependeu também de eu ter paz no meu coração em relação àquele que me perseguia. Ouvinte contando, meus vizinhos, eles não são evangélicos, só Jesus. Tem música com palavrão pesado o dia todo, eu não aguento mais. Meu filho tem três anos, ele fala, mamãe, Jesus não gosta disso não, né? Só Deus, meu esposo já conversou com ele, mas não deu em nada. Continua tudo igual. Eu também já orei pra queimar o som deles. Diz aqui o outro ouvinte, outro ouvinte aqui, trazendo a sua opinião, a JR, eu tinha um vizinho que passava madrugada com som alto, ninguém dormia. Aí eu comprei um som à altura e quando eles iam dormir eu colocava meus louvores. Não demorou muito e as bagunças noturnas acabaram. Olha, não é, talvez não seja a melhor forma. A não ser que só tenham vocês dois. Porque você imagina o seguinte, nós estamos falando de A e B, e C, D, E, F, G, H que estão em volta. É verdade. Às vezes você está com o alvo pra B, mas C, D, E, F, G, H, J, e J, E, J, I, por aí, estão, estão sendo, então acho que essa, essa batalha de, de som, talvez não seja a solução ideal, não é isso? Não é uma grande, deixa eu te, eu queria focar aqui essa questão da minha reação, porque assim como também, nós estamos falando aqui do pastor que amaldiçoa, ou ameaçou fazê-lo, e do, do vizinho, do, enfim, existe o amaldiçoado, ele recebe uma palavra que muitas vezes, como disse lá, o maduro, é uma verdadeira bofetada, e se ele não estiver emocionalmente bem, ele costuma absorver isso, é a primeira coisa que dá errado, sei lá, todo mundo ficou bom, alguém teve um resfriado em casa e disse, olha, foi resultado da maldição, ou de repente uma, uma reunião que não aconteceu bem no emprego, ah, foi, então a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de receber, ele encara as coisas que vem, ele assimila isso emocionalmente, então nós temos que ter uma visão um pouquinho maior, a visão da bênção de Deus sobre nós, por isso que a gente lê a Bíblia todos os dias, que a gente deve orar todos os dias, e eu tenho uma coisa para mim, eu todos os dias digo, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim hoje, que a tua graça esteja sobre mim, aprendi com Moisés lá no Salmo 90, que seja sobre nós, a graça do Senhor, nosso Deus, e ele ainda repete, de novo, e seja sobre nós, a graça do Senhor, nosso Deus, é benção, se você sai abençoado de casa, se você dorme abençoado, quem é que pode te amaldiçoar, se é abençoado do Senhor? A palavra, a palavra de Deus, ela fala lá, em Provérbios, capítulo 18, que assim como o pássaro no seu voo, e a andorinha no seu vaguear, a maldição, sem causa, não virá, ok? Então, é preciso que tenha uma causa, não é que é pastor, esse versículo é interessante, é profundo, é preciso que tenha uma causa, para que a maldição venha, ok? E sempre, ela aponta para o juízo de Deus, ela não diz, quando uma ovelha sai de uma igreja, e o pastor amaldiçoou, ela sai daí amaldiçoada, você imagina, quantas pessoas saíram da minha igreja, Reverendo? Também a minha, a sua? Eu tenho abençoado essas pessoas, não tem como, graças a Deus, porque muitas estão em outras igrejas, estão fora do Brasil, não é? Sendo bênçãos, e como também recebo pessoas de outras igrejas, e que bênçam receber vários irmãos, irmãos também, querido? Qual é a causa disso aí? Então, essa questão que foi levantada hoje, nesse debate, a minha conclusão, é essa, não existe, essa prerrogativa no pastor, quando a ovelha sai, da sua igreja, ele amaldiçoá-la, com toda sorte de maldição, que possa existir. Agora, com relação, a essas pessoas, que se sentem atingidas, que se sentem, prejudicadas, por som, como é o meu caso, eu estou prejudicado, e quem não é aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, particularmente, ou por alguma questão, no serviço, no trabalho, considerando, que até eu reconheço, tá, ok, na minha igreja, eu não sou unanimidade, pode ter alguém na minha igreja, que não morra de amores por mim, então, eles se tornariam meus desafetos, eu iria amaldiçoá-los, por eles serem minha oposição, então, não existe, nenhuma, nenhuma fundamenta, nenhum fundamento bíblico, que norteie, o pastor, sentindo autoridade, assim, eu posso amaldiçoar, e justifique, ele vai, mas vai debaixo de maldição, não será próspero, em nada na sua vida, olha isso, tudo isso se multiplica, porque se o pastor, profere palavras desse nível, os seus membros, também, assim agirão, também, é verdade, você imagina, que isso vira uma coisa, que vai se multiplicando, e você vai ter, ou seja, nós vamos ter sempre dificuldades, com relacionamentos, com vizinhos, com parentes, entendeu, tem sempre, gente, aqui não é o céu, é verdade, o céu, o céu não é aqui, não é pastor Léo, é pastor Léo, nem o céu é aqui, nem a igreja é o céu, nós vamos ter dificuldades, no relacionamento, sempre, mas é preciso, ter paciência, é preciso ter sabedoria, ter habilidade, eu sei, eu não sei não, mas eu imagino, que acordar todo dia, com um som alto, ainda que seja uma música cristã, deva ser uma encrenca, tá certo, você está dormindo, às vezes, você dorme tarde, você está cansado, você fez reunião, trabalhou, pastores aqui, visitaram, trabalharam, foram não sei aonde, depois foram não sei aonde, aí chegam cá, amanhã eu durmo, até amartar, até seis e quinze, vou dormir até mais tarde, seis e quinze, aí quinze para seis, a pessoa já começa lá, ainda que seja uma música maravilhosa, está incomodando, não podemos incomodar o sono alheio. É verdade, Jotair, toda e qualquer prática, ou atitudes que nós venhamos a ter, ainda que elas deem certos, nós precisamos estar lembrando aqui, aquele jargão jesuíto, que diz que os meios justificam os fins, não, os meios não justificam os fins, o que justifica a conduta do crente, no momento desse, é o que ele aprendeu da palavra, é o que ele deve colocar em prática, não se lá fazer um confronto, vai resultar na paz, e que nós achamos, e que dá dor avante, todo confronto, então, é que vai resultar na paz, ou vai resultar em, vai ter resultados positivos, eu não entendo assim, eu entendo que, nesses momentos, pelos quais nós somos provados, é para viver a palavra, é difícil, é difícil, mas nós precisamos viver a palavra, os resultados virão, pelo fato de eu viver a palavra, essa palavra que é fiel, essa palavra que tem poder, essa palavra que não voltará vazia, eu não posso, de maneira nenhuma, justificar uma atitude agressiva, com uma outra atitude agressiva, do mesmo nível, nós não aprendemos isso do Senhor, aprendemos sim, se te bater na tua face, oferece a outra, anda uma milha, aonde está o exercício, dessa vida cristã, em meio às provações, que nós vivemos. Ouvinte dizendo, a minha igreja, era do lado de um núcleo comunitário, com músicas altíssimas, no horário dos cultos, ah, nós pedíamos para baixar, sabe o que é que acontecia? Eles aumentavam, aí nós oramos, e o Senhor nos deu, um lugar maior, e melhor, quanto a nossa querida, ouvinte, outro ouvinte, dizendo o seguinte, JR, lá em frente à igreja, que é o congrego, tem um forró, aos domingos, eles ligam o som muito alto, atrapalhando o culto, faz até bingo, já imaginou? Vinte e três, aí o irmão da igreja abre o salmo, abre o salmo, vinte e três, eles colocam mesa na rua, JR, eu cheguei a pensar, em falar com os meninos lá, gente, abaixa aí, poxa, é a hora do culto, mas o meu pastor, falou assim, tá difícil, né? Mas vamos orar, JR, eles agora não abrem mais, aos domingos, compartilha a nossa ouvinte, no final das contas, foi uma experiência espiritual, olha que coisa interessante, quando, é pra ler? Por conta, é o que? Por conta o que? Ah, é pra eu ler? Já leu? Tô perguntando, ouvinte de Santa Catarina, acompanhando a gente, lá do sul do Brasil, ligou e disse, por quanto que, gente, que eu não tô entendendo isso aqui, caneta? Ah, por conta de uma traição, eu amaldiçoei muito a outra mulher, depois de um tempo eu me arrependi, pedi perdão a Deus, e orava para que Deus me permitisse encontrá-la, para pedir perdão, o encontro aconteceu em uma igreja, ela já convertida, nos abraçamos e nos perdoamos, é mais uma história bonita, de mudança, de transformação. Eu quero agradecer o carinho dos companheiros aqui, opinião de todos, com o nosso debate noventa e três de hoje, sempre muito interessante, porque quando nós temos aqui, são opiniões francas, gente, é gente que conhece a Bíblia, que traz o fundamento bíblico, mas não se coloca acima de ninguém, não, é gente que tá com o pezinho no chão, não tem aqui anjo, todo mundo aqui normal, ser humano, é vizinho de um, de uma caixa de som alta, de um karaokê, de uma música ao vivo, e essas coisas, essas coisas não são, não são fáceis, é por isso, que cada dia mais, a gente observa o carinho dos ouvintes, e a credibilidade, que os nossos debatedores ganham, porque não se colocam acima de ninguém, pelo contrário, tem a palavra de Deus aqui, compartilham a palavra do senhor, e se colocam no lugar dos nossos ouvintes, e mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, por esse privilégio. Este é o debate noventa e três, com J.R. Varga, na noventa e três FM. Pesquisa, noventa e três. Você já declarou uma audição, sobre a vida de alguém, setenta e oito por cento, dos ouvintes por telefone, disseram que não, mas setenta e cinco deles, no site, já fizeram isso. Muito obrigado, queridos ouvintes, obrigado a Marcela Bastos, pela participação, no nosso debate noventa e três, de hoje. Estamos juntos, no debate noventa e três. Uma querida ouvinte de J.R., eu leio em Efésios seis, sobre a armadura de Deus, e penso, meu Deus, como manter uma vida santa, diante de tantas pressões? Sei que todos têm pontos frágeis, mas eu não aguento mais, tantas derrotas. Como fazer uso da armadura de Deus? Como dizer não ao querer do meu próprio corpo? Como vencer o desejo e ser uma pessoa vitoriosa? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, e mais uma superedição do nosso debate noventa e três. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor José Maria. Muito obrigado, querido. J.R., queridos, muito obrigado. Eu quero só fazer um registro aqui, que eu completei, viu, J.R.? Lá na PIB da Barra, sete anos, que sou pastor da igreja. Parabéns, pastor. E foi um negócio muito gostoso, principalmente as mulheres de oração, fizeram um farto almoço, mas olha, foi muito delicioso, um abraço àquela turma toda. Maravilha. E glórias a Deus por esse tempo. Muito obrigado, pastor, e parabéns, que o senhor continue usando muito a sua vida e o seu ministério, que já tem ecoado para muitas outras bandas. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado, reverendo Lael de Alcântara. Eu que agradeço, J.R., é um privilégio estar aqui, e principalmente com os debatedores de alto nível, de uma espiritualidade muito profunda. Muito obrigado, porque vocês também abençoam a minha vida. e eu agradeço também aos ouvintes que participam com as suas dúvidas, com as suas perguntas, e esperamos que possamos sempre estar à altura de corresponder com o teu coração. Manda um abraço para a Igreja Presbiteriana de Bangu, J.R., depois de 20 anos de pastoreio, esse ano está sendo o nosso último ano, e o ano que vem nós estaremos na Igreja Presbiteriana de Pendotiba. Manda um abraço também para os nossos voluntários do INTO e do INCA, que estão lá servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Obrigado, apóstolo Marcos. Um forte abraço, querido. Obrigado, J.R. Posso mandar um abraço? Claro. Mandar um abraço para a minha querida esposa, apóstola Marcos, que está ligadinha lá. Meus dois filhos, pastores Everton e Jason. A minha igreja querida, Igreja Batista Nova Esperança em Milópolis. A minha querida amiga e irmã e ovelha, Carla Faleiro. E eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes aí da nossa querida Rádio 93. E o meu querido pastor Zé Maria, fazia tempo que eu não ouvia, né? Meu querido reverendo Lael. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, J.R. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Nós vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Vamos orar pelo tema de hoje. Pessoas que estão aí envolvidas sobre esse assunto. Pastores que hoje repensaram as suas posturas. Não tenho dúvidas disso, queridos ouvintes. Vários pastores acompanhando. Olha, eu estava nessa linha aí. Eu achei que era isso aí. A gente às vezes aprende com um, aprende com outro, vai reproduzindo. Mas graças a Deus nós temos uma oportunidade de reflexão à luz da palavra de Deus. Também a relação com os vizinhos. Aquela parente sua, aquele seu cunhado que aparece de vez em quando. Nós precisamos orar. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar com o pastor José Maria. Ó Deus, tu nos dás um dia tão lindo, uma oportunidade tão especial de reaprendermos, reforçar em nós os ensinos de um ministério exercido com amor, com graça, para abençoarmos vidas num tempo tão desafiador como este que nós estamos vivendo. Nós pedimos, ó Pai, que tu abençoes o Brasil, os ministros, homens e mulheres, pastores e pastoras que o Senhor tem levantado, de modo que todos tenhamos este sentimento de que o Senhor é o nosso pastor e nós somos cooperadores do Senhor. Mas dê também sentimento altruísta, sentimento de bondade, de graça, entre os relacionamentos, dentro de casa, com os vizinhos, com aqueles que de alguma forma, intencionalmente ou não, nos causam tantos males, que esses caminhos nos levem a um crescimento e a abençoarmos outras vidas. Abençoe os enfermos, abençoe os encarcerados, abençoe o nosso querido Brasil. abençoe a nossa pátria, abençoe a rádio noventa e três, que tem sido um instrumento do Senhor. Abençoe o JR com sua habilidade e capacidade e todos desta equipe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus se abençoe. Você acabou de ouvir, debate noventa e três. A Folha do Rio é de O Cruz. A Jane Cump-a-Lanização. O Rio é de O Rio.